Música Valeu boi Oi pessoas, olha A língua já está comprada, então vamos Comigo lá para a vaquejada, valeu boi Olha, vou levar a língua E o boi já faça e desceu, trabalha, valeu boi, vai Wagner Vem para a finalidade Aí o Zerun que desce, acredita Trabalha do protetor, fez a loma Desce para a faixa, leva o boi da cá Valeu boi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Vem Que eu preciso do teu amor Júlio chama os vaqueiros para a disputa Rogério está firme na comissão Os troféus estão brilhando sobre a mesa E a faixa é acesa por bujão O dono da festa vai para a pista e termina levando um cambão Mas os Gadelha não podia ganhar tudo E Wagner na faixa foi peitudo e terminou sendo o grande campeão Primeiro lugar Wagner Gadelha e Marquinho Lourenço Representação do Aras Balanço, São José de Campestre Segundo lugar Benezinho e Adalto Júnior Do Parque Aras Cumaru, Alagoinha, Paraíba Terceiro lugar Genilso Cambota e Laércio Equipe Mário Toscano, São José de Campestre Quarto lugar Wagner Pignatário e Júnior Rocha Rancho Novos Tempos, Veracruz e Rio Grande do Norte O quinto lugar Ficou com a dupla Paulinho Lopes e Chico de Lola de Goianinha Como é que nasceu, como é que surgiu essa ideia do circuito aqui do Aras Balanço? Olha, isso vem há vários tempos Nós criamos o circuito Rob de Vaquejada, eu e mais sete amigos E depois, por qualquer conveniência de tempo, de tudo, nós paramos E depois de ter três anos, eu retomei esse nome, Rob E coloquei o nome clube, que é justamente onde a gente encontra os amigos, trazer os amigos de volta E a Vaquejada é uma paixão E nada do que estar junto com os amigos, num esporte gostoso, de convidados E a gente fazer isso que a gente gosta, que é a Vaquejada Trazer a turma das antigas e da nova, ter a família, os filhos, todos juntos E o nome Rob agrega tudo isso Eu digo que a palavra Rob, o termo Rob, como queira chamar o Rob É gostoso, é convidado, é família Poxa, e uma festa assim também de campeão, né? E de várias regiões aqui do estado Com certeza também O intuito é justamente esse A gente tem Vaqueiros aqui profissionais, correndo no meio da nossa Tem campeões Amador, tem campeões Aspirante, tem campeões Mirim Quer dizer, nós estamos fazendo aquilo que a gente gosta, que é estar com os amigos Certo? E a gente que anda uma Vaquejada no estado todo ou fora dele A Vaquejada é fantástica para fazer amigo Na categoria Sênio, a dupla vencedora foi Fernando Nunes e Roberto Moura Representação do Ares Aconchego Cearamirim O Parque Nelore em Montalegre vai sediar a quarta etapa do Circuito da Sovarne Do dia 8 a 11 de junho São 80 mil reais em prêmios e mais duas motos extras Presença do melhor programa de vaquejada do Brasil O Valeu Boi Como é que está a organização da Feira de Coronel Ezequiel? Está bem organizada O projeto é bem feito, né? Participação do estado Participação da Assembleia Da ANCOC Das secretarias do estado Vai ser realizada agora dia 9, dia 10 de junho Hoje nós temos praticamente Um dos melhores Das melhores genéticas do Brasil Hoje está em Coronel Principalmente da criação do BOE E o evento vai ser um sucesso Dia 9, dia 10 de junho Convidando todos os vaqueirão Para o dia 9 de setembro Parque Rivaldo Cordeiro de Traílias Com 5 mil reais em prêmio Inscrição 100 reais Paga 20 reais a mais Direito do BOE de TV Então desde já eu queria convidar todos vocês Para o dia 16 e 17 de junho Se fazer presente no Parque Aristófeles Fernandes Em Parnamirim No local da festa do BOE Para fazer parte da terceira etapa Da Copa Vetnil dos Três Tambores Junto vai ter também esse lançamento Da inauguração do centro de treinamento E escolinha dos Três Tambores Voltado aqui para o Rio Grande do Norte Dia 17 de junho É dia da grande cavalgada de Santo Antônio Em Senador Eloide Souza A concentração será no Rancho Nova Esperança Às 10 horas Ao lado do posto de gasolina Terminando na Casa de Taipa Com muito forró A organização é de Rogério e Aretuza E vai ter a presença Do melhor programa de vaquejada do Brasil O Valeu Boi Presidente, a Solvane criou mais uma categoria A categoria da Sênio graduado Veja só, a Solvane mais uma vez inovando Vem procurando atender a todas as categorias Então nós tínhamos um pleito antigo Dos vaqueiros mais velhos Dos vaqueiros que nos ensinaram a correr Dos vaqueiros que montaram nossos cavalos E que até hoje montam Mas que não podem correr na Solvane Na categoria Aspirante e Amador Mas devido ao sucesso da categoria Sênio Que nós abrimos desde o ano passado Dois anos atrás Nós decidimos dividir a categoria Sênio Em duas partes Da forma como é o Amador e o Aspirante Nós teremos o Sênio Aspirante E o Sênio Graduado O belo pôr do sol vai deixando rastros Na cortina da natureza Priscila registra os raios Que vão escapulindo Cintilando beleza A tarde vai recebendo A doçura do algodão E um risquinho de lua Vai rasgando a escuridão O sol vai fugindo manso E aqui no Aras Balanço Explode a animação E quando o forró esquenta A bota bate no chão Zabumba treme o salão Ninguém vê o passado a hora Daqui ninguém vai-se embora Sem dançar um miudinho Coladinho Agarradinho Sem nem tirar a espora A lua que trouxe a noite Trouxe também no bisome E o forró amuado Fez dançar homem com homem Se agarraram sem segredo Um mói danado de bebo Metade já estava em pane Ei, está no caminho com meus amigos É tão bom Chega da preguiça Agora se você quiser falar besteira Faz no canal da Mais Notícias Aleluia Alô, pudim Você está fazendo falta aqui, filho Vou botar banho por você, meu primo réu Amanhã está com muita saudade Amanhã te ama Beijo, beijo Abraço, primo réu Que gostosinho estar aqui Queria mandar um abraço A todo mundo que veio ao Clube Hobby Agradecer a todos E dizer que quem não veio Não sabe o que perdeu Agora só em 2018 Que gostosinho estar aqui É Quero agradecer aqui Todo o pessoal que estiveram lá presente Na nossa etapa do Campovo em Goianinha Foi show lá Primeira de luxo E quero convidar os amigos vaqueiros Para o próximo ano, viu Que gostosinho estar aqui É A TV Band faz relembrar A vaquejada em Araruna Onde o Piuba Trocou o seu jumento Pelo uma bicicleta Portanto A gente relembra E desenha para você Um Valeu Põe Que gostosinho estar aqui É Lorena André está aqui Bateu a senha Vai disputar E só vai chegar em casa De quatro horas da manhã hoje Não deixa ele dormir no elevador não Pelo amor de Deus É Que gostosinho estar aqui É Mas já Vou fazer Outra página vai pra faixa Até com Outra página vai pra faixa Até com E depois desse balançado todo Aqui no Aras Balanço Um churrasquinho E tomar umas e outras com esse vaquerama Dá até uma tristeza dizer Que vai ficando por aqui O melhor programa de vaquejada do Brasil O Valeu Boi Mas na próxima semana Nós estaremos lá em Monte Alegre No Parque Delore No circuito da Sovarnes O circuito melhor De vaqueiro amador Do país Até lá E Valeu Boi Valeu Boi Oferecimento Cachaça Caranguejo Uma paixão brasileira E valeu Boi